Cerâmica Cerâmica Ative de valor És nosso Guerrinho Tricolor Solo de grandes Pelhadores Honrados por teus bravos jogadores Preto, verde, amarelo Bate nosso coração A tradição É a nossa raça Cerâmica Pra sempre campeão Preto, verde, amarelo Bate nosso coração A tradição É a nossa raça Cerâmica Pra sempre campeão Cerâmica Cerâmica Tive de valor És nosso Guerreiro Tricolor Solo de grandes Pelhadores Honrados por teus bravos jogadores Cerâmica Tive de valor Tive de valor És nosso Guerreiro Tricolor Tive de valor Tive de valor Tive de valor Bate nosso Bate nosso coração A tradição É a nossa raça Cerâmica Pra sempre campeão Tive de valor 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 Tive de valor